Todos os caminhos foram dar a Porto Alegre neste fim de semana, pois mais um ano se realizou a mítica. Bem cedo, Porto Alegre foi literalmente evadida por milhares de forasteiros vindos de norte a sul do país. A meteorologia é que não estava a ajudar à festa, pois Porto Alegre amanheceu com chuva, prevendo-se o pior cenário para esta décima primeira edição. Muitos aproveitaram para tomar a primeira refeição do dia, pois tinha-se de percorrer uma longa maratona. Rostos apreensivos devido à chuva que teimosamente continuava a cair, secretariado sem muito trabalho, pois a maioria já tinha levantado nas lojas oficiais o seu saco. O vasto estacionamento do NERPOR ia sendo preenchido. Às sete horas foi a hora da abertura do Control Zero, e como já tem vindo a ser hábito em edições anteriores, eram centenas os que já estavam às sete horas à porta do Control Zero, para poder ficar num lugar privilegiado na partida. É uma autêntica loucura. Enquanto outros continuam a preparar as suas coisas sem se preocuparem muito do lugar de onde partem. É o espírito do Porto Alegre. O pior inimigo estava a ser o tempo. Cada um improvisava como podia para se proteger. Mas o espírito do Porto Alegre continua vivo. Força, España e Portugal, irmãos, sempre! As horas iam passando e o Control Zero não tinha descanso. A simpatia e o bem-receber de agentes do Alentejo, sempre presentes nesta maratona. Muitos grupos faziam a foto para mais tarde recordar, frente à linha de partida. Este ano, Porto Alegre esteve longe em termos de inscrições de anos anteriores. Sinais da crise. Este ano estiveram presentes 1900 privilegiados, pois Porto Alegre continua a ser a festa do BTT nacional. Descontração é a palavra exata para descrever os minutos que não se dão por passar. As magníficas imagens que proporciona a zona de partida da mítica são verdadeiramente impressionantes. E o melhor de tudo foi a chuva que parou de cair, ajudando ainda mais a esta grandíssima festa do BTT nacional. Manoel Vilela da organização a ser entrevistado para uma rádio minutos antes da partida. Já com todos os participantes alinhados, é uma imagem magnífica que se tem. Sentir o espírito do Porto Alegre só mesmo em louco, pois é indescritível o ambiente desta maratona. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um momento magnífico, só mesmo estando presente é que se pode sentir este momento. Estas imagens tentam dar um pouco da imagem que se vive na partida. Estas imagens tentam dar um pouco da imagem que se vive na partida. Estas imagens tentam dar um pouco da imagem que se vive na partida. Magníficas imagens já no IP2. E entrou-se novamente em Porto Alegre para que todos fossem aplaudidos pela população de Porto Alegre, que neste dia saem à rua para agradecer a todos os que se deslocaram a esta cidade alentejana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Da zona de partida até se entrarem nos trilhos foram cerca de 15 quilómetros em asfalto, praticamente sempre a subir, praticamente sempre a subir para dispersar o vasto pelotão e começavam no salão frio o verdadeiro trilhos de Porto Alegre. Neste ponto foi também a separação dos dois percursos. Nas imagens do percurso da meia-maratona que após a separação não tiveram muitas dificuldades até aqui no sítio da Adega da Cabaça foi sempre a descer. Após a primeira zona de abastecimento situada na aldeia do Caia continuava-se viagem por trilhos que proporcionam um bom ritmo, pois ainda não se tinha começado a subir. E aí 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 Mãe into life To look for her And I feel Like I'm drifting, drifting, drifting From the shore And I feel Like I'm swimming out of her Oh I feel like I'm swimming with the day Percorridos sensivelmente 31 km dos picagens de dorsal Continuava-se viagem a caminho de El Grete Foram cerca de 7 km magníficos Com as primeiras dificuldades a aparecerem A maratona de Porto Alegre Proporcionando sempre bonitas imagens When our workers come asunder These are the days When we look for something other Midnight Is where the day begins Midnight Is where the day begins Midnight Continuamos a dar imagens da meia-maratona Entrava-se agora no troço de mato de Ecliptal Com as primeiras subidas de registro Num cenário espetacular Now go do pete We cover a map Is where the day is We use 4 times And a portal And a team We A piece of the day When we love To each other Ah Peace Oh Ah Shove Everything Ah Everything Shove Everything Everything Oh What Oh 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 Dude mercy As primeiras dificuldades a serem sentidas por alguns participantes em superar estas subidas Continuava-se por trilhos que fazem desta maratona ser especial Vamos ao passo a passo Num sobe e desce constante aqui já num pinhão continuava-se a superar os trilhos Vamos ao passo a passo Estes quilómetros estavam a ser magníficos fazendo um gozer cada metro percorrido Vamos ao passo a passo Estava-se já às portas de Alegrete E com 38 quilómetros percorridos Deixamos um pouco a meia maratona e vamos à maratona Após a separação tiveram uma dificuldade com cerca de 10 quilómetros do quilómetro 20 ao quilómetro 30 Subindo dos 500 metros aos 950 Após superada esta grande dificuldade foi praticamente 30 quilómetros sem grandes dificuldades até Alegrete E é com a maratona que ficamos já com a maratona que surgem os primeiros atletas da maratona num ritmo verdadeiramente fantástico Ninguém diria que já tinham percorrido 68 quilómetros A 20 segundos vinha o grupo perseguidor mas deixamos à parte a questão competitiva pois um aqui compete com ele próprio O objetivo de todos é acabar com mais ou menos tempo Não interessa, todos têm o objetivo de conseguirem superar esta maratona Excelente estado a ser São Pedro que proporcionou um magnífico dia para a prática do PTT Com uma temperatura ideal e sem chuva Após Alegrete começou um sobe e desce constante, um rompo de pernas Mas a dor era superada pelos lindos percursos que Porto Alegre já nos habituou Passagem na bonita ribeira do leve com trilhos fantásticos começava-se a subir já com o cansaço dos quilómetros percorridos a fazerem-se sentir Mas as imagens falam por si Don't be afraid Tchau, tchau. Tchau, tchau. Zona de control, picagem de dorsal e continuava-se a subir. O percurso estava a ser divinal. Não é por nada que Porto Alegre é um nome de mítica. It's beautiful people, beautiful people. Beautiful people, beautiful people. Oh, don't you know, don't you know. Oh, beautiful, don't you know. Oh, don't you know, don't you know. Oh, beautiful, don't you know. Foram quilómetros a subir, cada vez mais perto do céu. Oh, 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 oh Take your sexy time Don't lose your head, lose your head Your beauty's deep inside, inside you Don't let them bring you down, no The beauty is inside you Don't let them bring you down, no Don't you know, don't you know Oh, oh, beautiful, don't you know Oh, 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 don't you know, don't you know Oh, 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 beautiful, don't you know No, 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 no Uma das muitas preocupações dos asas do pedal É a segurança de todos os participantes zonas de perigo todas elas sinalizadas quilómetro 80 uma descida após subir praticamente 20 quilómetros mas faltava ainda a última subida do dia sempre com imagens fabulosas fazia-se a última subida do dia yesterday, today, tomorrow fade away like frozen photographs remember, forget the stakes, the ways you take the ways you make the moments pass for every regret I'll tell a beautiful lie and I would die if you find out I'll tell a beautiful lie every time that I did not open up my mouth all the same, it's a game, it's a play it's a war, it's a shame that we're always fighting for I don't mean to cast no blame I don't intend to pretend that I could never love you more but in the blink of an eye everything you ever knew can change and it's a beautiful lie if you think everything will always stay the same nas imagens Ana Rita Valido foi a primeira senhora a chegar a Porto Alegre na maratona 100 quilómetros já com alguns praticantes em dificuldades em superar estes últimos quilómetros da derradeira subida na maratona 100 quilómetros na maratona 100 quilómetros sua rusa 7 sahm o do is sa остановi at hal season e a heaven sa Última zona de abastecimento e os participantes da maratona juntavam-se novamente com o percurso da meia-maratona, percorrendo os meios trilhos nestes últimos quilómetros. Esta última subida ainda não tinha terminado, faltavam 3 quilómetros para o seu término. Estava a ser já um verdadeiro calvário para muitos. E é um verdadeiro calvário para muitos. Estava a ser já um verdadeiro calvário para muitos. Finalizada a subida sinónimo das dificuldades terem acabado, mas em Porto Alegre nem tudo é como parece. Maratona de Porto Alegre sempre com vistas descomunais. Começava aqui uma descida alucinante, tinha-se de ir com alguma precaução, pois a descida tinha muita pedra solta, tornando-a perigosa. Ladeada sempre com paisagens surpreendentes continuava-se viagem nestes últimos quilómetros. Maratona de Porto Alegre Como tem vindo a ser hábito, os ases do pedal preparam sempre finais diferentes. Nunca nestes 11 anos, as chegadas têm sido iguais. E para não variar, este ano os ases surpreenderam-nos, proporcionando um final de outra dimensão, de veras magnífica. Música 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 Já com Porto Alegre ao fundo ainda faltado, que jogava a cereja em cima do bolo. Música 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 de participantes nem deixou de proporcionar a todos os que quiseram estar presentes nesta edição um dia inesquecível e de certo o concediram. Manuel Villela deixa aqui o rescaldo da 11ª edição da Maratona de Porto Alegre. A corrida do normal, tudo o que ainda está a decorrer, já chegaram mil e não sei quantos atletas, tem decorrido com a normalidade, são feitas também as donos, como é habitual, 11ª edição, 11º ano sem chover e de resto tem corrido excepcionalmente bem, poucos acidentes estão bem, também é ter realçado e o resto é decorrido da normalidade. Em termos logísticos, o que é que... Logísticos e são os penalizados, porque um evento desta dimensão tem que ter sempre uma grande logística, é muito parecida com o ano passado, a nível da polícia da GNR a controlar o trânsito, depois a Cruz Vermelha e os bombeiros com cerca de 22 ambulâncias no percurso, um helicóptero, também para prestar os primeiros cuidados e depois cerca de 300 pessoas como voluntários nas zonas de assistência, nos postos de controle, aqui na área de chegada da meta, muita gente a ajudar e só assim é que se consegue fazer as coisas. Os asas do pedal homenagearam o seu amigo e companheiro Júlio, que conseguiu superar a sua maior maratona da sua vida. Para ele também, um grande abraço e carinho por esta grande vitória da sua vida. Forças Júlio! Para finalizar, horas de recuperar e preparar para a edição de 2013, que de certo irá estar ao nível que os asas já nos habituaram. Música 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 Música